O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Senhor, glória a vós, Senhor. Se o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus, então tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse diálogo, ou melhor, os diálogos que Jesus tem na hora da sua paixão, não é? dão um retiro para a gente. Cada um desses diálogos, valia a pena pararmos um tempo inteiro só para dedicarmos a essa hora em que o Senhor, tão corajosamente, livremente, faz a escolha de se entregar por nós, não é? E não tem medo de responder àqueles que o questionam. Nós ouvimos agora, depois do interrogatório que Caifás, o sumo sacerdote, fez a Jesus, que pedia, suplicava, quase que podemos dizer, pelo amor de Deus, diga a nós, tu és o Messias, o enviado de Deus? E a resposta do Senhor é extraordinária. Sim, sou eu. Não tem medo agora de se revelar, de dizer que Ele é aquele que foi enviado pelo Pai. Mas, Caifás, que tanto queria ouvir a da chegada do Salvador, agora usa das palavras de Cristo para levá-lo à morte. Mas agora, nós ouvimos o trecho que justamente Jesus responde a Pilatos, um trecho só, porque começa antes. E, ao ser perguntado, né, sobre o que é a verdade, Jesus não daria uma resposta a Pilatos, porque aquelas letras reorganizadas, como uma palavra, um caça-palavras, vamos dizer assim, um anagrama, diz, a verdade está em sua frente. E assim, Jesus continua aquele diálogo tão precioso, que agora se mostra como rei. Mas a resposta do Senhor é curiosa, se não, mais uma vez, com um tanto de uma alegria, não é, que a verdade lhe traz. Quando Ele responde a Pilatos a primeira vez, não é, se ele é rei, a resposta de Jesus é, acaso você está me perguntando isso porque chegou você a essa conclusão, ouçam o que os outros dizem. Quase que fazendo com que essa resposta dependesse da resposta pessoal, não é, não só de uma afirmação que é verdadeira, mas como uma pergunta, acaso serei ou não o rei para ti, para a tua vida? Também, depois Jesus, como que para dizer que nas próprias palavras estava dito que Ele era rei, responderia, tu dizes, se as palavras do Senhor parecem assim tão enigmáticas, talvez seja para que a gente gaste um tempo também em respondermos, será que nós dizemos que o Senhor é rei por nós mesmos, não é, porque o temos como aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas na nossa vida, ou porque somente outros nos ensinaram a dizer isso? Pois é, esse reinado de Cristo se dá, não é, em primeiro lugar pela sua perfeição, Ele é Deus, não é, perfeito em sua sabedoria, na sua bondade, beleza, é a verdade em pessoa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, são as palavras de Cristo. E como também dizemos que é rei justamente por essa perfeição, não é, aqueles que dominam algo ou alguma característica, também da mesma forma é atribuído a Virgem Maria, como rainha, não é, Rainha, não porque é a verdade em pessoa, rainha, não porque é a sabedoria em pessoa, não porque é a bondade em pessoa, mas porque com tamanha perfeição respondeu ao chamado de iniciar e dirigir todas as coisas para Deus, que responde ao chamado de Deus com tanta perfeição, que ela é rainha de toda a vida cristã, rainha porque tem o seu filho como rei de todas as coisas, e a sua participação não é menor no seu reino, senão também senhora de tudo. Falando assim, existe um livro, que eu acredito que muitos de vocês conhecem, não é, ou pelo menos já ouviram falar na internet, que a internet hoje nos ensina tudo, não é, que é o tratado da verdadeira devoção, não é, à Virgem Maria, de São Luís Grilhão de Monforto. Nesse tratado, justamente, é, São Luís vai colocando o reino de Cristo como o reino da Virgem Maria, e vai colocar, justamente, o caminho que ele vai chamar dessa verdadeira devoção, não é, dessa consagração, que como ele mesmo fala, é maior do que toda e qualquer outra consagração, mas que é preciso que a gente mergulhe no que aquelas poucas páginas de um livro tão precioso que mudou a vida de tantos homens e mulheres, não é, abraçando a devoção à Virgem Maria, e abraçando o Senhor como rei, entrando no reino de Deus, não é, que também possamos fazer o mesmo caminho. A gente tem uma tentação, também, de dizer-nos, de uma forma exterior, como talvez Pilatos perguntasse a Jesus, e Jesus buscava uma resposta interior. Nós temos a tendência de associar a uma verdadeira consagração à Virgem Maria, uma verdadeira devoção a um rito, a uma fórmula, que é a última página do livro, que traz escrita a oração da consagração, ou dos exercícios anteriores. Com certeza, São Luís mesmo diz no seu próprio livro, que aquilo não é o primeiro passo, que aquilo não é o mais importante, mas, o mais importante, está a aprender o que é a verdadeira devoção da Virgem Maria. Ele coloca um exemplo, da história da salvação, Exaú e Jacó, não é, e Jacó seria, pela sua mãe, cuidado de tal forma, para que pudesse receber a bênção, que cairia sobre o primogênito, que não era Jacó, era Exaú. Exaú tinha o direito da bênção, tinha o direito de herdar o que era do seu pai, Isaac. A Virgem Maria, ou, a quem é atribuída a intercessão da Virgem Maria? A mãe de Exaú e Jacó, a quem é atribuída a pessoa da Virgem Maria? Cuida, cuida, para que Jacó possa, de tal forma, revestir-se em tudo, como o seu irmão, para que, se aproximando... Caiu, voltou, voltou. Para que, se aproximando de seu pai, Isaac, já cego, pudesse não ser olhado com os olhos de seu pai, sabendo que ele era Jacó, mas, com os olhos de Exaú, para que recebesse a bênção, no final da vida de seu pai, a bênção daquela aliança que Deus fez com Abraão, e com a sua descendência. Acontece que, assim, Exaú troca com Jacó essa bênção. E Jacó vai, pela Virgem Maria, ser confundido, mas, não como um passar a perna, é a imagem, justamente, do que São Luís diz que a Virgem Maria faz conosco. Ela coloca tudo do seu filho em nós, não é? Para que possamos receber a herança do reino de Cristo, a herança do reino do Pai, de toda a sua riqueza. É assim que Jacó é revestido com outras peles, com outro perfume, com outra voz, para que possa, sim, na voz de Jacó, Isaque, escutar a voz do primogênito. Olha, esse é o caminho que São Luís coloca para a vida cristã. De tal forma, viver uma verdadeira devoção e consagração à Virgem Maria, não é outra coisa do que se tornar, também, um filho de Maria. E quem é o único filho da Virgem Maria, se não Jesus Cristo? De forma que tudo na nossa vida seja configurado a um outro, para que, quando o Pai nos escute na nossa oração, quando o Pai nos escute na última hora, para que, quando o Pai nos veja agora, veja o seu filho Jesus. É esse o mistério que acontece no nosso caminho da vida cristã, que é concretizado nos sacramentos da iniciação cristã, não é? Podemos colocar em primeira imagem o batismo, mas todos os três sacramentos. Batismo, a primeira comunhão e a crisma. Esses três sacramentos que nos inserem em Deus. A partir de então, Deus olha para nós, não vê mais o João Pedro, não vê mais eu e você, mas vê o seu filho Jesus. Na nossa voz, escuta a voz do seu filho. Ao olhar para nós, com amor, com o mesmo amor com que cuida, com que cuidava, não é? Da Virgem Maria, José, com o seu filho Jesus, olha para nós agora. Assim, é o que coloca São Luís, que essa verdadeira devoção só será verdadeira se se colocar a viver com fervor o batismo. Por isso, essa renovação do batismo, que é o momento que até termina com a consagração à Virgem Maria, não é? A nossa devoção à Virgem Maria. É a raiz dessa transformação que foi simbolizada, prefigurada em Exaú e Jacó. Melhor dizendo, em Jacó. Olha, pensamos essa graça também, já que tantas vezes já rezamos, cantamos, e que ainda rezemos e cantemos, muitas vezes, a consagração à Virgem Maria. que acredito que alguns se preparem para realizá-la, não é? Seja da forma íntima, seja conforme os exercícios de oração que São Luís Maria coloca, seja ainda ao final de uma novena, porque sendo um tempo de oração, não é outra coisa, senão também um desejo de se dedicar a viver agora mais junto do Senhor. Que pensamos essa graça, de crescermos nessa resposta, porque é só respondendo ao batismo que vamos, de fato, nos tornar herdeiros desse reino que hoje celebramos. Ele, que é o alfa e o ômega, que é o princípio e o fim de todas as coisas, perfeito, objetivamente é. Mas interiormente, para nós, precisamos dar essa resposta. Termino o Evangelho com também uma das palavras duras, não é? Digo duras, porque também são enigmáticas de Jesus. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Ao menos, ao meu coração ressoa. Será que eu tenho ouvido a voz de Deus? Ou será que eu tenho seguido outras vozes? Ou se não, a minha voz, como diz o ditado, daqueles que trazem um rei na barriga, não é? Que dão mais importância a si mesmo do que devem dar. Jesus não quer só uma resposta exterior, não é? E objetiva do que os outros dizem. Mas é como ele pergunta aos discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Mais uma vez. Essa resposta que o Senhor espera que possamos dá-la com todo o coração, porque ele quer, ele já deu dos seus bens a nós, ele só espera que a gente tome posse da nossa herança. Que tenhamos essa coragem de renovar a nossa promessa batismal, não é? A nossa consagração, não é? A Virgem Maria, que é vivermos como um filho de Deus. Amém. Amém.